Hoje, meus amigos, estamos dando início aqui a mais um vídeo de Spaderstein, essa série maravilhinda, mais cheirosa que existe nesse mundo. Sente, escuta só o cheiro, escuta, escuta, eu sei que você tá escutando. Mas, meus amigos, hoje estamos aqui iniciando e, meu parceiro, eu tô inconformado, tá? Eu sei que, tipo assim, né, aqui no, 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 a gente tem que entender que o One Piece é um anime, né, que o One Piece, né, assim, não é, não é, eu sei que é real, no fundo é, eu sei que no fundo tem alguns piratas aí, lá na Green Line, mas, né, marras, né, falam, dizem as grandes lendas que não existe, né. Mas, por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte, eu tô inconformado, né, porque, né, eu queria entender por que tem algumas coisas que se tornam espadas. E pra eu ser um espadachim de verdade, eu preciso dominar todas as espadas. Então, hoje eu vou comprar uma espada que ela é um tanto peculiar, eu não sei como que aquilo virou uma espada e eu nem sei quem usa aquilo. Se você souber e puder me responder, eu fico muito agradecido, porque até agora eu não encontrei uma resposta. Mas, mano, vamos lá, o destino hoje é a ilha do gelinho, do gelo, a ilha das neves, e eu tô indo pra lá agora voando, com a minha fruta nova, magma, vocês viram, né, se não viram vão lá ver. Tá esperando o quê, né? E, cara, eu tô indo pro lugar certo? Eu acho que eu tô. Espero que eu esteja indo pro lugar certo, porque senão eu vou ficar muito triste. Então, a gente tá indo rumo a lá. É lá pra onde a gente vai. Nossa, mano, eu preciso urgentemente começar a upar minha conta. Eu vou fazer um combinado com vocês, mano. Até o final dessa semana a gente vai pegar. Vamos pra outro mundo. Eu só quero terminar de fazer as coisas que tem pra fazer aqui. Não deixar nada... Tipo assim, eu quero fazer uma coisa, tipo, básica em todos os mundos. Eu quero tentar pegar todas as espadas. Então, seja, tipo assim, ó, se algum boss a gente tem que derrotar pra pegar uma espada, a gente fica até pegar essa espada. Mas eu quero... Só quero sair daqui quando eu pegar todas as espadas. Mas, tipo assim, posso ficar upadinho, bonitinho, lindo. Posso... Mas eu não posso ir. É um combinado que eu fiz comigo. Por quê, né, mano? Aí eu posso definir e falar, não, essa é a mió espada. Porque eu sou o mió. Mas, nossa, estamos chegando, hein, mano. No, velho. É longe, moço. É longe. Cara, pra dizer bem a verdade, eu não lembro exatamente que level a gente tem que ir ali pra... 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 Pro Coliseu, mano. Tomei na dúvida. Bom, mas daqui a pouco a gente descobre, né? Nada que uma pesquisadinha rápida no blog, se nem a gente consegue. Né? Mano, deixa eu dar a dash, que eu já tô ficando agoniado. Eu fazia tempo que eu não voava por tanto tempo assim. Eita, sai de perto! Eu só espero que eu também tenha grana pra esta porcaria, porque eu não vi quanto é que custa. Deixa eu só pesquisar aqui. É... Né? Pra onde... Pra onde a gente vai, né? Então, locations, vamos ver. Preciso saber exatamente pra onde a gente vai depois. Que level, né? Ahn... Ah, não, a gente vai pra Skype. A level 150, achei que era lá, né? Mas... O que eu estou querendo comprar é isso aqui, família. Aqui temos a tripocatana, que custa 60 mil. Só que embaixo nós temos uma tubulação. Descripção. Cano? Sério? É tipo isso, mano. A gente acabou de comprar um cano, mano. Sabe o que você faz com esse cano? Obviamente que você usa na sua casa, né, mano? Porque tanto na parede da sua casa tem cano, mas, mano... A outra coisa, você pode perguntar pro seu amigo como ele quebrou o cano, né? Enfim. Escolhas. Mas estamos aqui com esse pipe. Eu não sei quem é que usa isso. E a gente vai descobrir... Mano, eu vou upar pra ver as habilidades e ver o que ele faz. E agora eu quero só ver o poder desse... Desse cano, mano. Bom, mas vamos lá. É... Ele é lento já, pelo que eu posso perceber. 118 de damage. Tá bom. Ele tem um combo de raiva. Vamos ver. Olha... Não é um dos melhores, não, tá? Vamos ver novamente. Tá, deixa eu ativar o calzaco aqui. É, particularmente, mano... Não é lá aquelas coisas, não, viu? Mas... É um cano, tá ligado? Não é uma espada. Tipo, a gente tem que pensar nisso também, né? Não é um... É um cano, tá? Então, tipo assim... É... Enfim... É... Eu, particularmente, mano... Eu já me inspirava muito, né? Eu quero só realmente ver a próxima habilidade, que é o quebra da terra. E daí a gente vai ver realmente qual que é a do negócio. Ó, pelo que eu entendi, ele só acerta um nesse combo. Então, já é algo... Tipo assim, pra PVP, ok. Agora, pra farmar, já não é tão legal. Vamos sair voando aqui. Vamos de tubuleixo. Ó. É, não é lá aquelas coisas, não. Não, não... Ó, mas já aumentou... Ah, tem o... Tem o terceiro hit, né, mano? Que dá um pouco mais de dano. Eu acho que é normal de todas as espadas com o terceiro hit, dar um pouquinho mais do que o normal. Amo. E, boa. 52. Tá. Já desbloqueamos tudo que tinha pra desbloquear. Agora vem a última habilidade, que é o quebra da terra. Tipo assim, né, mano? É... Se você quer comprar todas as coisas, ok. Interessante. Mas, em vez de ser bom e verdade, nada demais. Agora vamos ver o quebra da terra. Nossa, ele é... Ele só acerta um? Ele não acerta os dois? Olha, volta até razoavelmente rápido. É. Não gostei. Eu não sei se é de alguém o One Piece, mas, cara... Não gostei. Desaprovo. Desaprovo. Mano, na real, não... Não me desceu, não, velho. Desculpa, mas, né... Eu vou... Eu acho que o Almirante já nasceu, mano. Eu vou tentar enfrentar ele ali e ver melhor como é que é. Vamos lá. Deixa eu falar aqui. Almirante, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pelo menos, a gente pode ativar já... Das outras coisas. Porra, aqui tá ativado, né? Tá. Vamos à tubulação. Ok. Ah, ele, tipo assim... Ah, tá. Tá explicado. Tipo assim, ele bate... Nossa, eu vi meio longe. Ele bate no chão. E, ó... Ah, dá um daninho legal até. Tipo, não é lá que ele... Ai, usei o negócio errado. Tá, vamos ver melhor. A gente consegue andar muito... Ó, é um... É um dashzinho, velho. É um dashzinho que dá pra gente utilizar. Vamos lá. É uma habilidade que deixa seu inimigo... Hum... Tome, velho. Tô, ó, mano. Ah, moleque, ó. Nós derrotamos o almirante de boaça, velho. De boaça. De boa. De gás. Mano, foi su-su. Su-su. E, cara, eu ganhei uma grana boa derrotando ele. Ganhei 30 pila, velho. Vale a pena demais ficar, tipo, derrotando o almirante pra eu poder ganhar dinheiro. Mas, cara, de fato, isso aqui, né? Tipo... É meio controverso, né? Porque também o... O Brock, ele usa... Ele usa, se eu não me engano, é um guarda-chuva, velho. Tipo, não é nada demais. Mas, cara, tipo, aparentemente, essa habilidade que a gente utiliza, ela não tá pegando nos dois. Ela tá pegando só em um. Eu vou tentar um pouco mais de longe. Vamos ver. Só tá pegando um mesmo? Ah, não. Pegou nos dois. Tá mechizinho demais. Já rodou pia pro lado aqui, já. Quebra a terra. Tá, tá tranquilo. Safe demais, cara. Olha, por cem mil? Não sei. Não sei. Eu não sei. Tipo, eu acho que talvez é melhor que a Double Katana. Eu acredito que sim. Mas... É... Em questão do dano. Mas eu acho que a Double Katana, ela se sobressai pela habilidade, tá? Porque eu acho que as habilidades da Double Katana é melhor. Essa daqui, tipo assim, ó. Se você não usar muito correto, elas não vão ser muito efetivas pra você. Então, tipo assim. Olha, não vale a pena. Mas meu negócio mesmo falava que eu acredito que isso não é um cano. Sério? Olha, é a verdade aí, mano. É o que a gente trabalha, né? Com verdades. É até por isso que eu meio que desisti de tá upando um pouquinho o cano. Porque, velho, tipo, eu não vou mais usar isso aqui. Eu vou destrocar. É óbvio, né, mano? Eu não vou ficar com isso. Acho que talvez eu upo até chegar em Scaripia lá, mano. Porque em Scaripia tem o baú lá pra trocar e eu tô com preguiça, mano. Toma. Vocês não mexem comigo não, meu parceiro. Já... Rodofia no chute. Toma. Ah, mano. Black Lag, Black Lag... O Black Lag já... Tipo assim, olha que eu nem upei o Black Lag, mano. Olha que eu nem upei o Black Lag, velho. Tipo, pão demais, mano. Ó, mano. Ó, não pega nos dois, cara. Isso, isso... Isso é uma coisa, tipo assim, pelo menos uma habilidade tem que ter. Tipo, a habilidade funciona e tal, mas tu, pô, tu tem que pegar uma condição mó. Ah, e tem que ir um pouco pra longe e tem que fazer não sei o quê. Tipo, porque, ó, eu até... Ó, a habilidade até pega, ó. Se liga. Mas eu tenho que tá um pouco distante deles, ó. Tipo, até eles juntar, ó. Juntou. Aí tu usa, ó. Aí pega. Mas, tipo assim, se eles tão perto de você, não pega, não. Era pra pegar, né, velho. Ó, vamos de novo, ó. Ó, agora pegou, agora pegou. Combo de raiva. Ah, mano, mas legal, legal a piada, a ideia. Acho que vale a pena. Não acho que não seja válido. E, bom, só tome. Respeita a minha história. Esqueça tudo. Bom, família, mas é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Nossa, achei que o Almirante já tinha aparecido. Eu acho que isso aqui tem como a gente subir. Tem, mano. É isso, família. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, né. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Agora, vamos ver qual será a próxima que vamos aprontar.